O que é que você fala? Sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí sobre a matemática do Cruzeiro na Série B, porque a gente vai ver aí quais são os números sobre a pontuação ideal para o acesso, né? Porque o time Celeste hoje precisa tirar a diferença de 17 rodadas do fim do campeonato. Tipo, faltando 17 rodadas, ele tem que tirar essa diferença aí, que hoje, se eu não me engano, é de 10 pontos para o G4, né? O Cruzeiro está 10 pontos para o G4, né? Então, é claro, pode aumentar ou pode diminuir também aí com a rodada, se encerrando, né? Lembrando que a rodada já começou, mas ali o quarto colocado com o Porto Fogo ainda não jogou, como a gente também ainda não jogamos, né? Então, ainda pode mudar aí a classificação e até a distância, né? Mas, é claro, o Cruzeiro tem que ter tudo isso em mente também, alcançar uma pontuação no fim do campeonato, uma pontuação que nos ajude, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro, porque embora ainda siga mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo dos quatro primeiros colocados da Série B, o Cruzeiro continua esperançoso em alcançar uma ótima campanha no retorno e subir a elite nacional, né? A evolução sob o comando técnico de Wanderlei Luxemburgo, com três vitórias e três empates em seis jogos, e o apoio da torcida na Arena Jacaré renovam aí as esperanças quanto à briga pelo topo da classificação. E em 21 jogos na Série B, o Cruzeiro venceu cinco, empatou dez e perdeu seis. O próximo duelo agora será diante do Goiás, às nove e meia da noite de terça-feira, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada, e hoje com 25 pontos, a Raposa tem 1,6% de probabilidade de acesso e 12% de risco de rebaixamento, segundo aí o Departamento de Matemática da UFMG. A chance de título hoje do Cruzeiro é de 0,068%, então é desprezível demais, dá nem pra gente comentar um pouco sobre ela, né? E também, tipo, eu acho que ninguém tá importando muito com o título, né? A gente até fala muito assim, né? Porque é, pô, título na Série B ali, é acesso, né? Pra todos os times, até o time que sai campeão ali pra ele, o acesso era importantíssimo, aí ele entra pelo título ali mais como um brinde, um bônus, né? E galera, levando em consideração somente o G4, o que o clube precisaria fazer nas 17 rodadas finais, sem depender de combinações de resultados, né? Vai ser o que a gente vai comentar agora pra vocês, com pontos, o que o Cruzeiro precisa fazer até o fim do campeonato, né? Uma das primeiras campanhas é o Cruzeiro chegar a 59 pontos, que tem uma probabilidade de acesso de 52,9% e a pontuação necessária é de 34 em 51 pontos restantes, né? Com 66,66% de aproveitamento. Lembrando que o Luxemburgo hoje, ele tem 66,66% de aproveitamento, então pra ele atingir essa pontuação, ele precisa manter esse nível de aproveitamento dos pontos, né? Então, é só ele tentar manter aí o que ele já vem conseguindo até o momento, né? E, claro, o Cruzeiro continuar pontuando pra chegar nesses 59 pontos, né? E entrar aí na briga, né? Claro, pô, 59 pontos não dá praticamente nada. Eu acho que esses 59 pontos ali é bem difícil de você subir, né? Por mais ali... Esse ano pode até ser que a gente chegue lá no fim do ano e possa dar certo. Porque é tipo, tá todo mundo embolado, né? Do décimo pro quarto ali são poucos pontos. Então, é muito... Um time toma ponto do outro, né? Eu acho que vai ser menos pontos ali, né? Pra subir, mas vai ser tipo, muito mais concorrido porque vai ter uns 10 times na briga, né? E assim, galera, essa probabilidade ali, né? Quem subiu em... Tipo, já teve time que subiu com essa pontuação dos 59 pontos, né? Que foi o Vitória em 2008, né? Mas depois disso aí, mano... Mano, muito difícil, viu? Muito difícil aí. A combinação dos 17 jogos que faltam pro Cruzeiro aí alcançar esses 59 pontos, ele precisaria de 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Ele poderia perder mais 3, né? Então, aí ele poderia empatar mais 4, só que ele tem que vencer 10, né? Então, tipo, a gente aí tem que entrar pra vencer todos os jogos, né? E eu acho que é uma coisa alcançável, viu? Outro cenário é os 60 pontos, né? Que tem uma probabilidade de acesso aí de 71,8% com a pontuação necessária de 35 em 51 pontos restantes, né? O Cruzeiro precisaria de 68,6% de aproveitamento, o que também não é uma coisa assim... Nossa, minha nossa, é difícil, né? Impossível, né? A combinação aí nos 17 jogos restantes seria de 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né? Podendo perder aí um jogo a menos e podendo empatar um jogo a mais, né? Então, tipo, a gente aí... Em relação aos 59 pontos, né? O Cruzeiro aí, pra ele alcançar esses pontos aí, é bem complicado também, né? Mas, pô, é outra coisa ali que é bem impossível, né? E quem subiu aí com 60 pontos foi o Figueirense em 2013 e o Goiás em 2018 que conseguiram essa pontuação e conseguiram o acesso, né? Outro cenário, galera, é os 62 pontos, né? Que tem uma probabilidade de acesso aí de 93,8%, né? Que tem uma pontuação necessária aí de 37 dos 51 pontos restantes com 72,5% de aproveitamento que tem uma combinação nos 17 jogos de 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Aí o Cruzeiro aí precisaria manter essa ideia aí, né? Com duas derrotas, então... É tipo, é o mesmo esquema, né? Então, assim, pô... A gente tem uma probabilidade de 93% de acesso, né? Então, assim... Até que é bacana a gente buscar isso aí, né? Só que, pô, tudo é viável, né? A gente falando aqui só de números, né? Porque o clube, os jogadores, o time do Cruzeiro que vai entrar em campo e outras equipes também que vão jogar, né? Mas são cenários matemáticos aqui e hipotéticos, né? Que a gente precisa fazer pra chegar lá no fim, né? A gente tem que entrar na briga ali Hoje o Cruzeiro tá o quê? Em 14º, tem 17 jogos restantes e ele precisa ir de 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas Ele pode perder 3 jogos, né? Então, tipo, eu acho que até muito, né? Um time igual o Cruzeiro, pra mim, ele não pode perder jogo nenhum Ele tem que entrar pra ganhar quase todos Se não todos, quase todos É mais ou menos isso aí que ele precisa fazer até o fim da Série B, né? E assim, galera O time que subiram com 62 pontos foi o Havaí em 2014 E o Atlético Goianiense em 2019, né? E com 63 pontos, que é outro cenário, né? Tem uma probabilidade de acesso aí de 97,7% Eu acho que essa aqui é o que o Cruzeiro mesmo deveria mirar, né? Que ela é, tipo, não é impossível, né? Também e não é tão difícil quanto outras, né? É, por exemplo, o Cruzeiro precisaria de 38 em 51 pontos restantes Com 74,5% de aproveitamento Uma combinação nos 17 jogos restantes de 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas E equipes que subiram com 63 pontos foi o Grêmio Barueri em 2008 A América em 2010 e o Bahia em 2016, né? Então aí não é uma pontuação impossível E pra mim é uma coisa até bem viável que o Cruzeiro deveria mirar aí, né? Outro cenário, galera, é os 64 pontos Que tem uma probabilidade de acesso aí de 99,2% Com a pontuação necessária de 39 em 51 pontos Com 76% de aproveitamento Uma combinação aí de 13 vitórias e 4 derrotas E quem subiu em quarto foi o Paraná em 2017 Que fez essa pontuação aí, né? E outro cenário é os 65 pontos Que tem aí uma probabilidade de acesso também de 99,8% de aproveitamento Uma pontuação necessária de 40 pontos em 51, né? Com 78% aí de aproveitamento E com uma combinação dos 17 jogos restantes de 13 vitórias 1 empate e 3 derrotas Podendo perder 3 jogos, né? E quem subiu com essa pontuação foi o Atlético Goianês em 2009 E o América em 2015, né? E a última é com 66 pontos Que tem uma probabilidade de acesso de 99,9% Com a pontuação necessária aí de 41 dos 51 pontos restantes Com 80% de aproveitamento nos jogos restantes, né? E na combinação aí dos jogos que faltam São 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas E quem subiu... Nenhuma equipe subiu com essa pontuação, né? Aí, tipo, pra Série A, viu? Nenhuma equipe em quarto colocado conseguiu 66 pontos pra subir Então, tipo, é praticamente certeza que você aí consegue subir com esses pontos, né? Então, assim, a gente precisa... A gente precisa disso aí, a gente precisa tentar pontuar o máximo possível aí pra chegar lá na frente, né? Então, mano, agora é jogos difíceis pela frente A gente vai ter aí muito campeonato ainda pra ser jogado E o Cruzeiro precisa entrar em todo o jogo como se fosse uma final, né? Então, é difícil, é complicado, mas a gente tem totais condições disso Então, bora pra cima Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho